O que é o Brasil? E o Atlético Mineiro? Eu sou o Milton Leite, ao meu lado aqui está um cara que se destaca em tudo o que faz. E olha, a lista é grande do que ele faz, hein? É claro que estamos falando de Mauro Betting. E mais claro ainda, é o prazer de estar com você, Milton Leite. Você cai cedo! Gol! Cresce ainda mais o jogo! Um gol para dar tranquilidade para o time que abriu o placar. Um golaço sem... Meu Deus! Tocou! Gol! Estava na cara que isso ia acontecer. Um gol com muito estilo. Um golaço! Que golaço! Cai cedo! Que defesaça do goleiro! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Por cima, subiu! Gol! O time estava mesmo precisando deste gol. Esse foi para esfriar de vez o adversário. Um escanteio na medida. Ele meteu a cabeça com categoria. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É... Aranguiz! Essa saiu. Perdeu uma boa chance. Uma aula. Uma palestra de contra-golpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Um pouquinho mais de categoria na conclusão. E era um golaço. Cai cedo. Opa! Quem vai pegar essa bola aí? Olha só que cai cedo! E... Olha de novo! Bom, já teve uma, duas, três... Sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades que o time tem perdido. Tentou ali por entre os adversários. Agora é uma boa chance. Que foguete! E não é replay não, hein? Eles perderam outro gol igualzinho. Ganhou por cima! De cabeça! Ele tira a bola de qualquer maneira dali. A metida de bola. Tentativa de passe. Mas houve um corte por ali. Tava bem colocado. Quase tirou a bola do estádio. Tentou a bola enfiada. Grande chance para finalizar. Uma defesa sensacional. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Vai entrar! Gol! Fica difícil apostar contra esses caras. Olha a força de vontade desse time. O cruzamento foi excelente. Ele aproveitou. Olha a bomba! Gol! Um gol para esquentar ainda mais o jogo. Esse foi para esfriar de vez o adversário. Esse é o instinto do goleador. Quando você consegue entrar na área, ter sangue frio para acertar o chute e o mais e o mais... Cai cedo! Foi fazendo uma fila. Seria um gol de placa. Mas ele acabou errando. Foi por pouco. Ele está precisando caprichar mais. Esse é o tipo do cara que mesmo quando não está legal, chama a marcação do adversário e abre espaço para os companheiros. Passe para frente. Alguém tem que aparecer para ajudar. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Vem a batida! A chance é toda a dele! Maravilhosa defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Saltou e tocou de cabeça! Uma defesa espetacular! E esse é o goleiro que o goleiro... Fim do primeiro tempo. 3 a 2 no placar. Foi um belíssimo primeiro tempo. Daqui a 45 minutos, vamos saber como ficam as coisas desse grupo. A defesa chegou bem para fazer o corte. O perigo de gol era claro. Aí fica difícil. O cara está sozinho no ataque e não tinha com quem jogar. Ele esfolia o chute! Gol! Agora a vantagem subiu para dois gols. Uma bola forte, cheia de efeito. Essa é perigosa! A batida! Gol! 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 Um gol logo no começo do segundo tempo. Este jogo está prometendo. Olha a batida! Mandou para fora do gol. Esse cara chuta, hein? Que belo tiro. Ele é muito habilidoso. Ninguém tira a bola dele. A batida! A Baela pela lateral. Aranguiz cruza. Jogou para o lado em que estava a mirada e pôs ordem na casa. Aranguiz. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Tem que pressionar no final. Mais uma vez e ela não entra. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Vidal vai tentar levar o time para o ataque, hein? Olha que velocidade tem esse contra-ataque. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Tentou o companheiro mais adiantado. Mandou a bola para o ataque. Isso aí. Joga na direita que pode ficar legal. Opa! Quem vai pegar essa bola aí? Cai cedo! Ele perdeu a chance de acabar com o jogo. Que bela defesa do goleiro para manter o time na disputa. Vai mandar uma paulada dali. Chegou para isolar a bola que estava passeando ali pela defesa. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Recebeu em boa posição. Vargas. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Jogaram a bola ali na direção da área do Universal. Parece que está faltando a oportunidade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Vem o passe. Cai cedo. Medel. Chegou com um. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Os jogadores comemoram como se fosse um título. Eles sabem perfeitamente o quanto é importante esta classificação para a fase de mata-mata. O time começou empatando. Mas hoje foi diferente. Terminado o jogo. Vamos para o jogo.